O novo momento traz novos comportamentos. O Delivery se tornou um grande sucesso. E marcas como o Mousse Cake traz inovação. E são dessas inovações que hoje a gente vai falar com o diretor Eduardo. Eduardo, vocês além de trazerem tudo que o Delivery já tinha dentro da estrutura do Mousse Cake, vocês foram além. É, na verdade o que a gente vem buscando sempre é inovar. O Mousse Cake é uma marca inovadora. Nós estamos buscando o tempo inteiro novidade, trazer coisa, ambientação, alimentação para o nosso consumidor. Então a ideia é a gente sempre estar inovando. E o Delivery agora fez a gente dar um passo um pouquinho mais rápido na inovação até pela questão do momento, pela necessidade que nós estamos. Porque com as lojas sem poder ter atendimento no salão, o que ficou para os restaurantes de uma maneira geral, não só a nossa rede, mas todos, é tentar sobreviver com o Delivery por enquanto nesse momento difícil. Então é isso que a gente vem trabalhando pesado para tentar inovar o máximo que puder. E olha, vocês não vêm só tentando, mas vêm conseguindo. O Mousse Cake sempre teve aquele trabalho, a gente sempre viu isso dentro do salão, com os pratos, com apresentação e como levar o prato até o cliente. E a gente nota que agora no Delivery vocês fazem isso até a casa da pessoa. É, é bem isso. A ideia é que nós viemos num trabalho bem árduo, de um alto investimento, não só investimento monetário, mas investimento de tempo para poder fazer um desenvolvimento de embalagens que traduz a qualidade que nós temos aqui. Então que chegue para o cliente exatamente, não exatamente da mesma forma, mas o mais parecido com a qualidade que você come na loja. Então, como todo o nosso processo com boas práticas de fabricação que nós temos aqui, a gente foca muito na questão da higiene, da apresentação, da aparência, fora a qualidade do nosso produto que já é conhecida. Então a nossa ideia, como eu falei, é traduzir, tentar traduzir o nosso prato que o cliente come aqui na casa dele. E que ele receba com um produto que esteja com alta qualidade, mas que também seja seguro, que ele sinta seguro na hora que ele está recebendo o produto em casa. Então, todo esse carinho, todo esse cuidado que nós tivemos para criar essas embalagens foi pensando na comodidade e segurança do nosso cliente. É, e eu vou te falar que vocês conseguiram. Eu tive a oportunidade de pedir um delivery, mousse cake. Quando chegou, bom, a minha sensação do, na hora que chegou essa caixa, bom, já já nós vamos falar dessa nova marca, que é algo surpreendente também. Quando chegou essa embalagem, eu senti um presente. Falei, meu Deus, realmente um presente. Inclusive, eu acho super legal a arte do mousse cake, que é o sabor no estado da arte, porque é exatamente isso. A gente quando está em casa, e eu acho muito legal até poder levar isso para o pessoal, que é uma experiência minha, pessoal, que é você fazer do delivery um momento especial em casa. As pessoas não estão podendo sair, estão tendo que ficar em casa. Então, eu acho que você pegar uma comida bacana, levar uma comida, é você criar um novo momento. Isso faz com que este momento fique, digamos assim, mais suave, um momento mais agradável. Então, na verdade, se você analisar, hoje como o mercado mudou, porque as pessoas estão em casa, como você falou, elas não podem sair. As pessoas ligam aqui, elas mandam mensagens para a gente, pelo amor de Deus, deixar elas virem aqui almoçar o jantar. Mas, na verdade, a gente pensou, como é que nós vamos levar isso para o nosso público e tentar levar para ele a experiência que eles têm quando eles vêm nas nossas casas. Então, o que eu imagino? Ele vem aqui, ele quer ter uma experiência, ele não vem só para almoçar, ele não vem só para jantar, ele vem pela ambientação, pelo serviço, enfim. Então, nós pensamos, como é que nós vamos levar isso para lá? Então, foi esse trabalho árduo, até ele demorou até um pouco para sair. Por quê? Porque a gente teve que fazer tudo muito pensado, né? Nós temos um cardápio muito grande e a gente queria levar todo o nosso cardápio para o nosso cliente. Então, poxa, é um baita desafio, né? Porque todo mundo que está falando assim, ah, as empresas, os restaurantes têm que diminuir os cardápios para poder adequar, né? E eu quis ir um pouco na contramão disso. Eu quis falar assim, não, eu quero levar tudo que ele pode comer aqui na casa dele. Então, foram alguns meses de desenvolvimento, né? E a gente, acho que conseguiu agora chegar num modelo legal. Não, chegou num modelo super legal. Essa outra caixa aqui, que é o tamanho, é o tamanho família? Família, né? É. Essa do tamanho família, inclusive, que foi o meu pedido, foi tamanho família. Então, foi essa caixa. Quando eu recebi do... E eu abri, e o interessante é que dentro dela vem outras caixinhas, né? Você pode abrir aqui, ó. Ela está aqui dentro? Está aqui dentro. Aqui, gente. Aqui dentro. Gente, isso aqui é algo que realmente não dá para explicar. Aqui vem um prato. É, e os acompanhamentos, né? Não, vocês fizeram realmente uma embalagem, um... Vocês... É o carinho de realmente levar a comida no sabor, no estado da arte, mesmo, para a casa da pessoa. Exatamente, essa é a ideia. Agora, vamos falar do Canguru, gente. Olha, primeiro, eu queria dar os parabéns. Você sempre foi uma pessoa empreendedora, o Musiquei, como você mencionou no início. É uma empresa que traz inovação a todo momento. Agora, você me surpreendeu. Você me surpreendeu. O Canguru foi uma grande surpresa e uma surpresa fantástica. No momento em que ninguém imagina que vai ser lançado um produto. É, a ideia é assim. Ela surgiu bem de repente, né? E muito recente. Foi tudo muito rápido. Como aqui as coisas são. Na hora que a gente soltou o nosso delivery, depois da pandemia, né? A gente já tinha o delivery, mas que a gente começou a reforçar ele, enfim. O que nós fizemos? A gente teve um sucesso muito grande. O nosso delivery começou a crescer muito. E depois nós começamos a pesquisar, mas por que o delivery do Musiquei cresceu, né? Na verdade, ele cresceu. Tem uma série de variáveis aí, mas por que? Pela confiabilidade na marca, né? A confiabilidade, nesse momento, é a coisa mais importante, porque traça segurança, né? No momento de pandemia, no momento em que as pessoas estão com medo, o que é natural. Então, como a empresa traz muita credibilidade, Falei, por que não entregarmos novos produtos, coisas diferentes para os nossos clientes e para novos clientes também, né? E aí a gente fez um trabalho de pesquisa, um trabalho de produção aqui interna para saber o que a gente poderia fazer, né? E nós achamos esse nicho bacana da comida australiana, uma comida também que retrata uma coisa para um público jovem também, né? Que gosta bastante. Então, nós achamos uma oportunidade boa de trazer uma coisa diferente. Então, nós montamos essa nova marca, né? Que é uma comida no estilo australiano, claro, com algumas adaptações, né? Então, que são os nossos hambúrgueres e a nossa costela, que é a Ribs, que está uma delícia. Gente, eu achei sensacional. E tem tudo a ver com o mousse cake, né? Porque o mousse cake, eu sempre disse que é um restaurante democrático. Sim. É aquele restaurante que você vai comer o risoto, que você vai tomar o café, que você vai comer a torta. E você ter a oportunidade de ter também uma comida australiana no mousse cake, quer dizer, é mais um item daquele cardápio. O que é aquele cardápio, você fala, meu Deus do céu, é muita coisa. É que a gente ainda, ainda como é tudo muito novo, né? Nós ainda não sabemos como é que vai ser o pós, né? Então, nós falamos assim, como é uma marca de delivery, por enquanto, né? Nós depois vamos abrir um restaurante com essa marca, não vamos ainda. A gente ainda precisa esperar o momento, né? Então, na verdade, hoje a gente pensou, a gente pode entregar e vamos fazer dessa maneira até que, quando voltar, para a gente decidir o que a gente vai fazer de fato, né? Porque aqui ela vai continuar, você não tem a dúvida. Bom, é um produto que já nasce em grande estilo, vindo do grande know-how que vocês têm, que o mousse cake tem. Isso também faz toda a diferença. Porque são anos e anos aí, trabalhando no universo da gastronomia. Sim, e a ideia é essa, desenvolver coisa nova, sempre estar podendo inovar, né? E poder levar para o nosso cliente alternativas, né? E até para que possa ter uma frequência maior com a gente, né? É isso mesmo. O Du, e conta uma coisa aí, o Canguru, como é que são feitos os pedidos do delivery do Canguru? Eles são feitos pelo WhatsApp, né? Ou pelo iFood, que são as duas plataformas que nós utilizamos para que façam o pedido. E olha isso, e quer dizer, quem quer curtir aí uma comida australiana em casa, agora, no momento de isolamento social, é possível? Tranquilamente, e está tudo muito gostoso. Foi feito com muito carinho e está realmente muito bacana. Parabéns, Du, mais uma vez, pela nova marca que você traz, com toda a excelência e o know-how que vocês têm de mercado. Pela inovação do delivery, é uma inovação que só quem ganha com isso somos nós que consumimos mousse cake. E você trazendo aí inovação no momento em que as pessoas precisam disso. O que nós queremos é realmente levar para o nosso público coisas boas, novidades e com muito cuidado, com muita higiene, com muita segurança. É isso aí, Du. Obrigada mais uma vez pela sua presença. E o nosso quadro Gastronomia trazendo o que há de melhor, de especial para você, para você fazer desse momento de isolamento social, momentos especiais. O delivery traz essa oportunidade. E faça isso, porque criar momentos e ter experiências no conforto da sua casa faz toda a diferença.